Não bastasse enfrentar ônibus lotado, velho, com calor infernal, usuários do transporte coletivo ainda são obrigados a enfrentar cenas constrangedoras como essa. As imagens mostram passageiros com toalhas no rosto, outros tapam o nariz, todos incomodados com o mau cheiro que exala no coletivo. A situação não é nova, já se repetiu outras vezes na linha 572, que vai do terminal de Santorquato a Laranjeiras e em outras linhas do sistema Transcall. Uma mulher que pode ter problemas psicológicos faz as necessidades dela ali mesmo, dentro do ônibus. Os seguranças não podem fazer nada porque, segundo eles, é caso de saúde pública, entendeu? E eu não sei cadê a saúde pública, eu vou mostrar, tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Tá muito, muito, tá fedendo demais, entendeu? Um problema delicado. Primeiro, porque envolve alguém que certamente não está bem. Segundo, ninguém se sente à vontade pra falar com a mulher. Dizem que não é a primeira vez, ela vai e bota no terminal direto, passeando pra lá e pra cá. Tá uma palhaçada, o motorista, o cobrador não pode fazer nada e o piscel também não pode fazer nada. Tente colocar a mão nela, a gente também é preso e aí fica como? Outros passageiros que já estiveram no ônibus com a mulher dizem que a limpeza dos coletivos acaba sobrando pros cobradores. Mas enquanto o ônibus não chega no terminal, a sensação de desconforto é insuportável. Mais um capítulo dos transtornos diários vividos por quem depende do transporte coletivo. A Franciele pega ônibus todos os dias de Vila Velha pra Vitória, onde trabalha. Lamenta por ela e por todos os passageiros que convivem diariamente com situações como essa e outras que já são velhas conhecidas do povo. É lamentável, né? Constrangedor ao mesmo tempo, nós como passageiros, termos que sentir aquele odô a quatro horas da tarde, nesse sol de rachar. E assim, você vê que ela não é uma pessoa agressiva, sabe? Eu acredito que ela tem família, ela conversa. E é várias vezes, ela vai e volta dentro do terminal várias vezes. Os motoristas, os cobradores não podem fazer nada. É um apelo que vai pra família, né? Que pega, acolham ela, dê um banho nela, porque ela deve ter família, ela deve ter um benefício, entendeu? Se não tiver, eu acredito assim, que a saúde pública do Estado possa recorrer e fazer alguma coisa.